Com esse slide a gente mostra o que seria o formato de um arquivo WAVE, esse canônico aqui quer dizer aquilo que a gente mencionou de ser assumindo que ele está com um único chunk, ou seja, ele é uma versão simplificada, já que o WAVE é bem abrangente. E ele começa então com essas descrições que aqui por exemplo diz Chunk ID, é a identificação do chunk, certo, então tem várias identificações possíveis, RIF é uma delas, aí ele indica qual é o tamanho que esse chunk tem, qual é o formato que ele tem e assim vai. Então aqui nessa coluna esquerda se indica o offset em relação ao início do arquivo, ou seja, começa no primeiro byte e vai até o byte de número 3, então o próximo campo aqui, dessa que seria passível de ser interpretada como uma estrutura de dados, esse segundo já começa em 4 e assim por diante. Então isso daqui seria o início de cada um desses campos aqui na estrutura que descreve esse cabeçalho do arquivo WAVE. Aqui por conveniência também essa figura que eu tirei desse site, ela diz quantos bytes tem em cada um deles. Então por exemplo vocês podem ver 4, 2 e muitas vezes números, por exemplo aqui quando eu vou chegando nessa hora eu tenho o número de canais, se é estéreo, se é mono e aqui ele identifica com 2 bytes apenas, porque o número de canais é algo que não vai crescer absurdamente. Então quem projetou isso disse que 2 bytes, ou seja, um inteiro no formato short seria suficiente. Já para descrever a taxa de amostragem, como a gente viu ela pode chegar em 44.100 e aí 2 bytes só não são suficientes e se usa 4. Então notem que a interpretação não é trivial porque não é um único formato de variável, ou seja, se você está usando uma linguagem como C ou Java, você não vai usar uma única variável intrínseca, não vai ser só float ou inteiro ou short, porque esses formatos avançados isso vai variando. Então é importante ficar atento a isso, porque se você estiver usando algum programa para ler esse conteúdo, esse programa vai ter que ser inteligente para ir observando nessas várias, diria assim, tamanhas de variáveis distintas. E uma outra coisa é que agora quando chega realmente no final do cabeçalho, aqui no byte 44, e aí eu começo a observar os dados propriamente ditos. Então aquilo que a gente gravou, falando o nosso som, o áudio, ele estaria vindo aqui a partir do byte 44. Então o cabeçalho, quando é um wave simples, ele poderia ser simplesmente pulado, se a gente assume que seriam esses 44 bytes. Essa coluna mais aqui à esquerda, indian, esse não é de índio, querendo dizer, essa palavra específica, como é que a gente interpreta quando tem mais de um byte. Nós vamos falar mais adiante. Então tem esses dois formatos, o big e o little indian. Está certo? Então essa é uma ideia bem básica sobre o cabeçalho do arquivo wave. aqui a gente tem interesse em identificar o sample rate, que o Audacity chama de project rate, mas é aquela mesma taxa de amostragem que a gente mencionou, que seria o número que nós usamos é 16 mil. Então a tarefa vai ser encontrar o sample rate. E ele é especificado então com esses 4 bytes, como está aqui, são 4 bytes, vai ser um inteiro de 4 bytes, posicionados do byte 25 ao 28. Já que o number of channels, o número de canais termina aqui no 24, então o sample rate começa no 25 e vai até o 28. Para isso a gente vai usar aqueles dois códigos que eu mencionei, eles podem ser baixados desse URL, o inspect file e esse dump. E a gente vai dar uma olhada usando essas instruções nesse arquivo que a gente acabou de gravar. Então vamos compilar o inspect file. para que a gente possa executá-lo. E o que basicamente ele faz é ler o arquivo e ele vai mostrando, interpretando como byte, byte a byte, ele vai mostrando como caracter ASCII, como texto. ele vai mostrando a interpretação, deixa eu só dar uma olhada aqui na entrada, certo. Então o formato dele é, eu coloco o arquivo que eu quero analisar, o primeiro byte do arquivo e o último byte. vou colocar aqui 50 e aí ele me mostra, ele me mostra então que o primeiro byte em decimal é o número 82, interpretado em hexadecimal é 52 e se eu interpretar esse byte como texto, a gente vai ver mais em detalhes adiante. essa é uma tabela que a gente chama ASCII, seria então a letra R. E aí vocês podem ver que os quatro primeiros bytes, então vem aqui até esse byte, a gente lê direto que é a string RIF, certo. Depois vem mais quatro bytes, esses quatro bytes indicam o tamanho do chunk e aí basicamente eu não estou interpretando corretamente porque eu tenho que aglutinar esses quatro bytes e ver qual é o número que ele dá, certo. Porque eu estou interpretando byte a byte, mas na verdade esses quatro bytes compõem um único número. E aí depois vem a string wave, só para recordar, a gente está falando então desse ID, que é a string RIF, depois vem o chunk size, que são aqueles quatro bytes que a gente não está interpretando como um único número e deveria, se quisesse ver o valor. E tem também o formato específico desse cidadão, que é o WAV. Como a gente já disse, esse formato de arquivo é sofisticado, a gente poderia ter outros formatos. Mas vamos seguir adiante, nosso intuito é avaliar a partir do byte 25. Então, se você vem descendo aqui, eu chego aqui no byte 25 e aí eu observo esses dois números, que seriam o 62 e o 128. Notem que aqui eu comecei a contagem do zero. Então, esse cidadão aqui seria o 25º byte. E aí, de novo, eu não estou vendo o meu 16.000, certo? Porque eu tenho que aglutinar esses dois números, para que eles façam sentido como um inteiro de 4 bytes. Então, continuando na missão de interpretar essa taxa de amostragem, que é descrita como os 4 bytes aqui compondo um inteiro, nós vamos usar esse outro programa, que também pode ser encontrado nesse URL, que é o LápisDAM. Esse LápisDAM é um pouco mais sofisticado, porque ele vai tentar mostrar a interpretação de cada byte em todas as possibilidades, em algumas das possibilidades mais usadas, como float, como short, etc. Ou seja, a perspectiva desse programa seria que eu vou mostrando aqui. Eu vou ter que abortar, porque tem muitos bytes. E aí, para a gente fazer esse exemplo, vamos fazer o seguinte. Nós vamos não só usar aqui a linha de comando dele, mas eu vou fazer um piping para esse programa More, que ele vai deixando passar só de página em página, está certo? Mais adiante, a gente vai falar desse carácter aqui e da ideia de piping, que é conectar a saída de um programa no outro. Então, o More vai receber todo aquele monte de dados que está vindo e me fazer o seguinte favor. Não deixar eles irem adiante, ele vai ficar esperando eu apertar aqui alguma tecla para seguir para a próxima parte. Então, o que esse LápisDAM faz é o seguinte. Ele coloca na primeira coluna, 1, 2, 3, 4, que seria esse contador de bytes. Aqui, a segunda coluna, ele interpreta aquele byte como caractere em decimal, depois em hexa e depois como asque, texto asque. Nessas três primeiras colunas, então, ele é parecido com o software anterior que nós usamos. Mas agora, ele começa a interpretar como short, e se eu for adiante aqui como inteiro, de 4 bytes, depois como inteiro de 8 bytes, depois como float e como double. Então, quando a gente vai olhando para cada coluna dessas, como é que a gente deveria interpretar? Por exemplo, essa daqui que é a coluna de short. Desculpa, o que ele está fazendo é juntando agora 2 bytes, então, ele está pegando o primeiro byte, que é 82 em decimal, juntando com 73 em decimal, e ele está interpretando, então, aqui, aglutinando os dois. Esse segundo aqui, que seria um inteiro de 4 bytes, ele está, na verdade, pegando 4, 1, 2, 3, 4, então, todos esses 4 aqui, interpretados como um inteiro desse número grande. E assim ele vai fazendo, interpretando como um inteiro longo, como um float, como um double. Então, por exemplo, nessa última coluna aqui, na verdade, ele está usando 8 bytes. Então, ele está pegando desde o 1 aqui até o 8, olha, ele está terminando aqui, e aí a gente encontra esse número meio maluco aqui, de 10 elevado a menos 310, porque, na verdade, o formato não é esse. Então, o que o software está fazendo, na verdade, é permitindo que nós percorramos o cabeçalho, tentando observar todas as possibilidades, certo? De interpretação de cada um desses campos. Então, eu vou apertar aqui a barra de espaço para ir para a próxima página, que ele está vendo do byte 16, mas nós estamos interessados no byte 25. Lembre que agora a contagem começou em 1, então, aquela taxa de amostragem, ela começa no byte 25. E notem só que coisa interessante, quando eu olho essa coluna agora, as colunas aqui, eu antes estava interpretando byte a byte, então eu não consegui enxergar, mas na hora que eu interpreto como short, ou então como inteiro, eu já enxergo aqui os 16 mil, que era aquela frequência de amostragem que nós especificamos. Então, isso daqui é só uma maneira, digamos assim, simples de interpretar o conteúdo binário de um software. Eu vou apertar Q para sair do more, Q de quit, e eu posso dar uma olhada no código desses programas, usando type, por exemplo, lápis danto. E aí eu vou usar de novo o nosso amigo Mor, para ele não passar. E aí se a gente olhar o que ele faz, ele basicamente lê um byte, e ele está lendo como inteiro, lendo como inteiro longo, como float, como double, e aí depois ele imprime usando cada um desses formatos. E depois desse FC que ele tem que fazer voltar, já que eu quero normalmente ler na sequência. Então, depois do Fread, um ponteiro fica indicando que o próximo byte que eu leria é o na sequência. Mas como nesse programa especial, eu quero ler e interpretar o mesmo byte de várias formas, eu tenho que voltar atrás. Então, por isso que tem esse menos aqui, para eu voltar atrás, ler o mesmo byte. Então, isso fica num loop, lendo de várias maneiras possíveis, em cada byte, e lendo quando for float, etc., mais de um byte numa tacada só, interpretando e voltando, etc. Então, são programas relativamente simples. Mas apesar da simplicidade desses programas, eles são úteis. Então, vocês podem usar tanto coisas como essa, programas feitos por vocês mesmos, ou também o que são chamados muitas vezes de editores em hexadecimal, que são programas, o Linux tem bastante deles, que permitem inspecionar o conteúdo de um arquivo. Mas aí, como o nome diz, eles têm essa tendência de ser para hexadecimal. E aí, tem só os programas mais sofisticados que podem mostrar em várias interpretações de dados, o que é necessário quando o cabeçalho é sofisticado. E o Wave não é nem dos mais sofisticados. É um cabeçalho relativamente simples, mas já ilustra que é necessário você ir identificando com variáveis intrínsecas distintas para poder interpretar esses números de bytes que vão variando aqui, no formato escolhido pelo Wave. Bem, com isso eu concluo essa conversa do que seria a interpretação de cabeçalhos, que são importantes para a pessoa entender o que efetivamente está sendo gravado no arquivo, porque muitas vezes o tamanho do arquivo cresce, mesmo com o conteúdo, digamos assim, da informação não mudando quando você vai de um formato para outro.